Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo. É um vídeo de boa noite. É, vim aqui dar um boa noite abençoado para todos vocês, que o Senhor Jesus abençoa a vida de todo mundo e quando for na hora de vocês dormirem, te dê um sono reparador. Ah, eu estava ali na sala pensando que eu ia fazer um lanche, né, para eu tomar agora de noite, né, comer um pedaço de bolo, comer um biscoito salgado com café, mas hoje eu não estava querendo tomar café. Falei para o seu Carlos, não quero café, porque Carlos janta. Aí como tem alguns legumes que eu já quero botar de ralo, eu falei, vou fazer uma meia sopa, né, tem carne congelada, não peguei nada, mas tem umas sobrecoxa, uns dois pedaços de sobrecoxa na tradeira, eu falei, ah, quer saber? Vou pegar alguns legumes que já quero botar aí para rolo, vou pegar essa sobrecoxa, que já está pronta, vou meio que desfiar ela, vou jogar tudo aqui na panela elétrica e vou fazer uma sopinha. Aí tem uns macarrão aberto lá que eu não estou usando, que já vem o outro, já pego o outro para usar e fica aquelas sobras de macarrão. Eu vou picar bem picadinho, depois eu jogo aqui e vá piti-vupiti, é uma sopinha para esquentar à noite. Vamos lá comigo? Já botei a panela elétrica aqui, já para adiantar o vídeo, a tampa da panela está aqui, eu sempre gosto de passar uma água, essa panela é rápida, né, eu já piquei os legumes aqui, o que eu vou usar nessa sopinha. Aqui eu piquei uma cenoura, bem pequenininha, olha, uma cenoura, peguei couve, cortei duas folhas de couve, deixei umas quatro folhas, que eu quero fazer suco verde, na geladeira, cortei um pedaço de repolho, tudo sobra de legume que eu quero botar para rolo. Vai todo mundo misturado na bagaceira, pega açaí Bernardo, aí cortei o pedaço de repolho, aí eu não quis botar muita não, mas eu botei umazinha, só para não dizer que eu não falei das flores, botei uma batatinha cortada em pequenininha, assim, ó, só umazinha também. E está aqui, não vou botar abóbora, Carlos comprou abóbora, está ali na fruteira, que é para guardar na geladeira, né, tem abobrinha ali, mas eu não vou fazer, porque eu fiz no almoço hoje, e eu gosto de colocar cebola, mas eu gosto de colocar assim, ó, inteira, então eu peguei essa pequenininha aqui, ó, vou botar ela inteira, nessa minha sopinha, vamos lá comigo? Vocês têm mania de botar cebola inteira assim? Eu gosto dela cozinhada assim, no feijão inteira, ou num ensopado de alguma carne da vida aí, não importa, ela inteira eu gosto, não sei vocês. Então, a panela está aqui, vou ligar a panela para aquecer, olha, eu descasquei três alho, ó, três alho, e vou botar um aqui cortado, e o outro depois que estiver pronto, eu já dou outra refogada nela que eu gosto, de botar mais um alho ali para dar aquele gosto bom, né, e eu vim aqui para compartilhar com vocês essa minha sopinha meia boca. Deixa eu pegar um pratinho aqui, a louça está aqui, que o seu Carlos lavou a louça, ele, ah, eu vou guardar a louça, falei, ah, deixa a louça ali, depois lá, depois guarda. Aí eu vou botar só um pouquinho de óleo, e vou acrescentar um pouquinho de temperinho, olha, ervas finas, ó, vou colocar para dar um, né, um gostinho, vou colocar um pouquinho de colorau, e depois eu coloco um pouco de massa de tomate. Então, já está aqui misturadinha a bagaceira para eu fazer essa sopinha. E aqui nesse pote, tá, dois pedaços de sobrecoxa, que eu vou desfiar e jogar ali dentro, ó, dois pedaços de sobrecoxa aqui, ó, que eu vou desfiar, tem uma azeitona aqui também, e vou jogar tudo ali. É só para eu e Carlos, então a gente pega essas sobras de coisa e joga ali. Ontem eu saí, aí tinha um pouco de feijão com carne seca ali na geladeira, aí ele pode deixar aqui esse feijão de carne seca, que eu vou comer, que já tinha carne seca ali, então ele fez uma misturada ali e comeu, para poder tirar as sobras da geladeira, porque no tempo que a gente está vivendo aí, é ruim jogar as coisas fora, né, nem botei um brinquinho. Ah, meninas, abafa, abafa nada, eu não quis pôr o brinquinho, não quis botar, dei uma prendida no cabelo aqui, ó, né, que eu vou fazer aqui a sopinha. A panela está aqui bem aquecendo, olha, vou abaixar vocês aqui, ó, para ver aqui a panela, deixa eu passar, deixa eu botar a tanca para cá, começou já os fogos. Pronto, passei uma aguinha na mão. Pera aí. Fui dar uma fechadinha ali na porta, eu não confio não, meninas, então, está aqui, né, passar água de novo, né, peguei com uma mão só, passando água de novo na mão, que eu vou cortar umas rodelinhas de alho, hoje eu não estou a fim de socar alho, né, então eu vou cortar uns pedacinhos de alho, eu vou jogar ali, vou misturar na bagaceira, vou colocar um pouquinho só de óleo. Pronto. Porque já vai sair óleo dali do frango, né, deixa eu colocar para cá, em cima do fogão. Então, a panela vai aquecendo, eu vou cortando assim o alho. Está escutando o barulhinho? Colocando assim as rodelinhas do alho. Essa panela aqui é maravilhosa. Muito boa. Se vocês não têm e puder invertir numa panelinha dessa aqui, essa panela é aquela panela que quando vocês não têm dinheiro para comprar gás, mas tem uma panela dessa de pressão, faz toda a diferença. Vou botar logo dois aqui. Então, essa panela aqui, ela faz tudo, ela faz bolo, se deixar, ela faz pudim, eu já fiz pudim, ela faz mocotó, ela faz de um tudo essa panela. Maravilhosa. Pronto. Botei dois alhos grandes. Olha o barulhinho, é rapidinho, ela vai fritando, ela frita. Deixa eu chegar vocês mais de perto. Pera aí. Ó. Pera aí. Ela frita rapidinho o alho, sabia? Frita rapidinho. Ó, tá escutando o barulho? Aí eu misturo na bagaceira esses legumes. E eu vou tomar uma sopinha hoje. Ah, eu quero. Então, a gente tá aqui. Essa minha panela, ela, ela não é digital, essa panela. Eu preferi assim, né? Então, aqui tem todas as, a função. Faz arroz, sopa, feijão, tudo aqui. Frango, né? Tudo aqui, ó. Arroz, ela também faz arroz. Arroz, mas eu tenho a minha de arroz. Ela é uma panela de pressão maravilhosa. Eu só cozinho o feijão aqui. Muito bom. É bom vocês pegarem, tá cortando um pouquinho minha cabeça, mas é pra você dar uma olhadinha aqui na panela. É bom de vez em quando pegar aquelas sobras de legumes que tá lá, pra botar outros novos. E fazer uma sopinha, porque aí vai todo mundo de ralo, né? Faz todo mundo de misturadinho na bagaceira. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Eu tenho pouco óleo. Eu não quero muito óleo. Depois eu boto um pouquinho de azeite. Quando estiver pronta. Estão escutando o barulho? Às vezes à noite eu quero gravar vídeo, mas olha que luz ruim é essa iluminação aqui, ó. Você tá vendo que luz ruim? Ah, não gosto não. Pronto, já deu uma dourada legal. Olha, couve, repolho, cenoura e uma batatinha. E a cebola inteira. Ó. Tudinho aqui misturado na bagaceira. Tudinho aqui misturado na bagaceira. Ah, essa cebola. Hum, maravilhosa. Aí eu já vou colocando logo o temperinho nela. Ó, uma revinha, né? Pra dar um saborzinho. Vamos mexendo. Vamos mexendo. Aí deixa cozinhar os legumes. E enquanto é isso, eu já vou dar uma desfiadinha nesse frango, que eu quero desfiar ele. E vou pegar o macarrão e vou dar uma quebrada nele. Sobra de macarrão. Vou botar aqui por enquanto. Estão escutando o barulho, né? Ela é muito boa, muito boa. Aí que forma que eu tava falando. Vocês tendo uma panela, essa daqui é original. Eu comprei lá na Polishop. Até eu trouxe uma revista da Polishop que o Júnior pegou lá. Agora tem outros tipos dessas panelas aqui todas, cheias de botão. Eu gosto dessa, que essa é a mais fácil. E foi uma das primeiras. Ela é original. Eu comprei na Polishop. Quando eu comprei a fritadeira, eu falei o quê? Eu não sou boba nem nada. Incruí logo essa aqui. Incruí. Acabou o gás. Não tem dinheiro pra comprar? Então compra amanhã. Tem a panela aqui, você faz feijão, faz carne, faz tudo. Faz um mocotó, faz tudo aqui. Aí tem a de arroz elétrica, faz o arroz ali. Cozinha o feijão aqui. Tira o feijão. Bota uma carne. Então, essa panela é pra quem vai pra sua casa de praia. Não tem fogão, mas tem essa panela elétrica. Tem uma panelinha de arroz. Você tá entendendo? Então, não precisa fogão. Tem uma cafeteira? Então, já tem comida e um cafezinho. Olha como a comodidade dessas panelas. Ah, eu gosto muito. Estão escutando como ela pega calor rapidinho? Ó. Tá vendo? Não vou botar tomate aqui, não. Que eu não quero. E nem o pimentão, que eu também não quero. O Carlos comprou... Tá até aqui. O Carlos comprou quiabo. Esse quiabo tá duro. Eu vou usar esse quiabo pra fazer uma misturinha pro meu cabelo. Aí, já era fora. Eu falei, não. Vou pegar o quiabo e vou fazer uma misturinha pra me turbinar meu creme. Ah, meu cabelo tá tão bom depois que eu comecei nas misturinhas. Ah, tô amando. Eu já fazia isso, ó. Desde quando eu era pequenininha, lá em Barbaceno. Pronto. Agora, vou pôr a águazinha. Vou botar pra cozinhar. E quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz a minha sopinha. Vou pegar a água aqui do filtro. Aqui na minha panela elétrica, né? Pegando aqui, ó. Água aqui filtrada. Tá cortando a minha cabeça, né? Mas, é pra vocês ficarem aqui, ó. Misturadinho na bagaceira, ó. Tá vendo? Espero que vocês gostem. Que eu vim compartilhar mais um pouquinho do meu tempinho aqui com vocês. Vocês, como sempre, me fazendo companhia. Ai, tanto tempo que eu não tomo uma sopa. Então, aqui eu não quis abrir o fogão que já tá limpinho. Eu não quis sujar a panela aqui. É só essa panela aqui que vai ativou. Ficou pronto? Lava o bolo e acabou. Dá mais um pouquinho. Aí eu vou quebrar o macarrão, desfiar o franguinho. Quando já tiver molinho os legumes aqui, eu já acrescento o macarrão. Quando já tiver quase molinho aqui, eu já jogo o macarrão aqui. É coisa pouca. Não vou botar muito, não. Então, pronto. Já tá com uma cor bonita. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como ficou a minha sopinha. Tchau. Boa noite, meninas e meninos. Tchau, 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 tchau